Música Bom dia, bem, acordámos de abertar, vamos agora buscar a Magdalena Ontem o dia foi muito engraçado, a noite foi um vlog um bocado esquizofrânico De manhã com a minha filha e à noite, tipo, nos copos Pronto, estou assim, domingo E nós agora vamos buscar a Magdalena e vamos tomar um mega brunch Você vai fazer gracinhas para a câmera? Vamos lá Ufas, bem, então chegamos aqui, demorámos um bocado para estacionar, chegámos, estacionámos E há toda uma logística com o nosso bebê para levar a Nalinha, o carrinho, isto não Pusei aí os dentes, o carrinho, o cocodinho, o colhoto, o crocatofa, o crocatofa Não, foi pendurado Que é para levar tudo Então, agora, vamos tirar daqui esse toquinho, vou-vos mostrar Cucu Cucu Quer tirar o da baby? A ver, isto virando-se para aqui, está tudo mais fácil Que gorda mais querida Vem cá Vem cá Vem cá Que faz o nosso amigo E vamos ver se é bom ou se não é Não é baby? Esta rua é perigosa Bem, isto é mesmo no centro de Lisboa Mas pronto, estou muito feia com este rio ao lado Com o cabelo úmido alinhado Está muito escuridito Está muito escuridito Bem, cá estamos A ensinar um mega brunch no Zenith Temos desde panquecas, a croaçãs, a ovos, tapioca, tostas Temos tudo um pouco, antes de ver o que vai sair daqui Comecei então por pedir um caramelo latte com leite de soja Tem muito boa cara Isto é uma tosta de batata doce com um osso calçado, abacate e um dos meles Uma delícia Gostamos aqui uma panqueca de Nutella E um rosto igual a dos nossos Isto é tipo pano Tem muito luxo, Beto Temos aqui um baby Santa Alice chegou Um macacinho com banana Já dá a brincar com a madalena Olha Digo olá o vlog Digo olá o vlog de Meme Pronto, e agora veio a panqueca de Nutella para nós que eu pedi aqui aqui É isto Digo olá o vlog de Meme 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 E aqui já é a casa e estive até agora a editar o vídeo, era o primeiro vlogmas, isto ainda vai em 7% mas pronto, vamos ver se isto sai o tempo de publicar hoje ou se sai só amanhã se cá só sai amanhã, e assim tem sempre um dia extra, sei lá é isto, acho que ficou muito cheiro, espero que vocês tenham gostado, se é que já ouviram, não é? e hoje foi só, tive a dormir até mais tarde, como ontem fomos a um jantar, mas ficou muito fixe que valem muito a pena, então estamos aqui os dois, o Gui está tão lindo com esta aqui, mas ela hoje gosto tanto de ouvir de gola alta, votem Gui de gola alta, vale ou não vale a pena? visualmente resulta bem pronto, estou aqui com um jantinho pronta para comer o meu sushi e é basicamente isso, eu queria imenso que o vídeo ficasse exportado o mais rápido possível mas não estava lá, portanto se calhar o vídeo só sai amanhã está bom? este blog antes não é só comida, tivemos no brunch e agora estamos a comer no líquido ah, alíquido, esta bem, está bom e é aquele do Xenito que era ótimo, e tudo o que é que mais gostaste? Eu gostei imenso. Toma. Gostei daquela cena com batata de doce. Dá-me. Eu quero saber... O que é que tens a dizer sobre agora, nesta nova etapa da tua vida de ser pai? Nunca falaste sobre isso em nenhum vídeo, nem no Instagram, nem em parte nenhum. Nós queremos saber, por isso eu vou pôr a filmar. Entretanto já jantámos e vamos agora abrir o meu calendário do advento. Que não é nem da Nivea, nem da The Body Shop. Aliás, eu tenho-os ali, mas está toda a gente a abrir o calendário do advento deles. Portanto, partilhamos todas a mesma cena. Por isso, eu vou abrir... Olha! Uma estrelinha! Que fixe! Eu agora devia abrir o calendário do advento como se amanhã fosse dia 24. Hum! So nice! Por acaso, este chocolate não é grande coisa, mãe. Normalmente depois vai ver isto. Não, deixa de ser de chocolate, não é? Gana porco! Oh, baby! Vai lá! Não quero, sério! Obrigado! Como é que tem sido? Estes últimos seis meses, para ti? Tenho sido os melhores seis meses da minha vida. E como é que é teres uma filha tão linda e tão fofa como a Magdalena? É muito fácil! Achas que ela é mais parecida com quem? Comigo ou contigo? Sinceramente, Gui, não dá para fazer... Não é por ser pobre, é sério! Não sei! Há dias em que há chegada, igual a mim! Igual a ti? Há dias que tu há chegada. Menino... Mas há outros dias que eu acho. Aquela menina é uma falinha. Não sei, eu acho que... Isto é um caso um misto, não sei. Olha, mas porquê que falas como se estivesse a ser filmada, ao invés de falares normalmente, como quando falas comigo, baby? Por que estás com essa pequena pontaça para mim? Não, baby, mas o que podes falar normalmente? É que tu... Imagina, eu começo a filmar e tu encorres os ombros... Porquê a atenção? Não é porquê? Assim, a nossa like, né? Então achas que ela é mais... Então achas que ela é mais... Ela é mais parecida contigo do que comigo, é isso? Eu acho que sim. Um bocadinho. Acho que é parecido com os dois. Porque eu vou dizer-se basicamente. Mas... Esta é mais parecida comigo. Bitch! As vezes... Pfff... 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 Pfff. Deal with it! Como é que tem sido o teu comportamento? Outra vez! Pfff! Como é que tem sido o teu comportamento, estas atitudes? Espera, deixa-me pensar, o que é que tu achas, como é que foi para ti lidar com o pós-parto da mãe da tua filha? Complicado não, o meu pós-parto. Diz lá, quais foram os momentos mais fáceis e os mais difíceis? É sim, o meu pós-parto foi complicado, eu engordei bastante. Pois engordaste! Hoje em dia já estou longo, já está muito melhor. Para finalizar, temos aqui um chocolatinho. Eu já abri o meu. Eu também vou abrir o meu. E o chocolate não é grande coisa, depois tem ali o calendário do advento da Nívia para tu abrir-te. É um patinho, é um patinho feio. Quer dizer o quê? O calendário do advento da Nívia para tu abrir-te. Eu acho que ainda ninguém abriu. Queres abrir? E fazemos um spoiler para o dia da manhã. Pronto, já toda a gente sabe qual é que é o dia 1, o 2, o 3 e provavelmente já saiu o dia 4. Portanto, toda a gente está a abrir isto. Por isso, eu vou fazer um spoiler e vou já mostrar o dia 5. Vou então estragar a brincadeira às minhas coleguinhas e dia 5 é um creme de mãos. Ai, eu queria conseguir tirar. Pronto, não estou conseguindo tirar. Creme. Pronto, é isto. Vamos continuar aqui na nossa... Eu falto a me pendurar aqui um quadro. Não, faltam os dois, na verdade. Eles estão ali atrás, deste modo. Pronto, eu não sei quando é que este vídeo vai sair. Hoje é dia 2. Além, eu vou publicar o dia 1 no dia 3. O dia 2, exato, no dia 4. E exato, por isso está certo, este é o 5. Pronto, maldade. That's it. E tenho aqui muito mais. Não posso estragar também todos os dias às minhas amigas do YouTube. Já agora vou abrir os outros que elas já abriram, que é o dia 4. Aí. Pronto, o primeiro era um batom, o segundo é um creme, o terceiro é isto que eu não sei o que é. Ai, vou pôr na árvore, cara, que engraçado. Está giro? E 4 são máscaras. E o 5, spoiler, e... Só estragar mais um dia. Vou mostrar-vos como é que é o dia 6. É um tesouro iraizante. Tens aí outro calendário do advento para abrir? Ai, eu acho que tenho um 2 de body shop no escritório. E é isto. Portanto, eu tive que desistir da publicação do meu primeiro vlog, mas no dia 2, porque... Pronto, são 11 da noite, quase, e isto vai com 36%, de maneira que não vai dar. A ver vídeos muito baixinho para Madeira não acordar. Estamos a ver vídeos no YouTube, estamos a ver albis, vlogmas, já que o meu vídeo não saiu hoje. E pronto, estamos aqui com ricos, dedicados para a cama. Por isso, eu acho que me vou despedir já deste vídeo. E pronto, malta, este foi o dia se caiu um bocado de seca. Este foi o nosso dia de hoje. Esperamos... Os melhores dias, viu? Isto está a tremer muito, não sei se estou forçada. Mas, eu acho que não. Porque nós, não. Bem, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. No coração de fazer like, se inscrevam ao canal, ou se não quiserem não façam isso. Espero muito que tenham gostado. Vemo-nos amanhã e... Beijinhos! Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.